Ah! A casa! A casa, mano! De novo, de novo, de novo! A casa, mano! Ah, arrepiei agora! Fala, pessoas! Tudo bem? Eu sou Mariari, caso você não me conheça, e estou fazendo após um certo período... Largada, não. Enfiada, talvez. Provavelmente. Mas num período depressivo, que eu estava sem ânimo para sair da minha cama, do meu quarto, somente fazendo as coisas básicas, né? Incluir esse banho, tá? Comer e isso. E fui no cinema. Mas eu fui no cinema, tá? Eu fui no cinema, assisti alguns filmes, estou assistindo, comecei a assistir Foundation. Você não sabe do que eu estou falando, Foundation é uma série da Apple, que é baseada nos livros de Isaac Asimov, de 42. O cara é muito gênio, pelo jeito. Que é... Império Galáctico... Como eu posso dizer? O cara meio que trouxe essa questão, essa ideia de Império Galáctico, Star Wars... O... Como é que é o nome? Não é Battlestar Galactica. É o Star Trek. E eu acho que Battlestar também, todas essas coisas futuristas de viagem espacial e coisas do gênero. E a Apple está fazendo episódios de nada mais, nada menos uma hora. É, mas a fotogra... Nossa, eu tenho que falar dessa série depois. Eu fiz a reação ao trailer. Clica aqui. Cara, se você puder, assista a Foundation. Mas não é isso que eu vim falar. Não é isso que eu vim reagir. Eu vim reagir a nada mais, nada menos do que Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City. É, Raccoon City. É... Eles estão fazendo um novo filme. Eu não sei como... Do que se trata realmente? Se é um... Se vai esquecer o Resident Evil com a Mila. Ou se é uma espécie de continuação. Eu não sei. Eu não terminei de assistir os filmes com a Mila Jovovich. Acho que o último que eu assisti, cara... Nossa, eu nem sei qual foi o último que eu assisti. Enfim, porque... Eu espero que este seja um pouco mais ao... Realista aos jogos. Né? Porque, assim, o que acontece? Filmes de jogos normalmente tendem a ser fracassos. Porque, até hoje, eu estou esperando alguém que consiga trazer essa... Essa verdadeira sensação de jogos para filmes. É difícil. Eu não consegui ver até hoje. Né? Consegui pegar um jogo e condensar num filme. E que seja que as pessoas falem... Puta que... E tá muito igual. A minha esperança era Assassin's Creed. Porque... Não sei se vocês sabem. Mas eu sou fã da franquia de Assassin's Creed. E o filme fala... Então... Vamos torcer por Resident Evil. Vamos assistir Resident Evil. Ou melhor, o trailer. E você sabe se tem alguma coisa a ver com os outros filmes. Não tem nada a ver. É um novo reboot. Deixe aqui nos comentários. Beleza? Se você puder, se inscreve. Tocca o sininho das notificações. E deixe seu like para me ajudar. Beleza, pessoas? Então, bora assistir Resident Evil. Bem-vindo a Raccoon City. Bora. Vamos lá. Cara, eles estão bem parecidos, tá? A Claire... Esse aquele ali é o irmão dela, né? O Chris. É Chris. É Claire e Chris. Estão bem parecidos. Expo. A Umbrella. Olha isso. Eu estou com medo, Claire. Eu estou com medo do que eles vão fazer nessa cidade. Você vê, a Umbrella... Eles tiveram um incidente. Eu estou falando de Chernobyl, se você sabe o que eu quero dizer. As pessoas estão se sentindo. Eu estou com medo, Claire. Eu estou com medo, Claire. Eu estou com medo do que o mundo sabe o que está realmente acontecendo. Eu estou com medo. 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 De novo, de novo, de novo. A casa, mano. Ah, arrepiei agora. Ah! Ok, vou ser honesta. Eu comecei a jogar Resident Evil 1. Do Play 1. E eu não consegui jogar. Não porque, assim, eu morro logo de cara. Eu juro pra vocês, eu não consigo matar os bichos com a faquinha logo de cara. Eu morro. Eu tento... E aí, 20 vezes depois, eu falo, não vou jogar mais. Mas, velho, aí eu vi depois. Acho que foi a minha esposa que jogou pra eu ver. Cara. Muito igual. Tá muito igual. Tá, não tá 5%, assim, porque eu tô vendo só um frame. Mas tá muito igual. Muito fanservice, cara. Muito fanservice isso daí, velho. É a abertura do jogo. É a hora que ele pega... Eu sempre morria pescando dão na faquinha. É muito fanservice. Uau! Olha isso! É muito fanservice. Os cachorros. Cara, eu gostava muito de jogar o Gun Survivor. no Play 1. Que é o Karma. Esses cachorros eram do demônio, cara. Esses cachorros e os corvos. Os corvos também eram de ferrar. Mas, cara, tá muito fanservice. Tá muito fanservice isso daqui. Nós temos que sair daqui. Nós temos que sair daqui. Nós vamos descer o Umbrella. Nós vamos descer o Umbrella. O que está acontecendo? Rua! Ah, uau! Uau! Ah, uau! Tá muito, 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 muito fanservice. Se vai ser bom, é outra história. Eles recriarem cenas típicas do jogo. É magnífico. É um fanservice absurdo. Porém, se vai ser bom, outra história. Outra história. É, cara, muita nostalgia. Sim, eu lembro que quando saiu Resident Evil, o filme aí com a Mila Jovovich, eu fiquei assim, nossa, que da hora. Fui no cinema, assisti o Apocalipse. Aí eu parei de assistir, comecei a não ir mais o cinema assistir. porque, não que os filmes sejam péssimos ou medíocres, eles vão ficando assim. São filmes de ação legais, tá? porém, não são Resident Evil. Entendeu? Eu gosto, é minha, sim. Esse daqui, eu estou torcendo agora, sim, muito, para que eles consigam trazer esta sensação, não essa sensação, toda essa história de jogo para o filme. que ele está me parecendo muito, ele me lembra muito, mas eu não sei se ele é somente como o primeiro, se ele vai ter coisas do 2, do segundo jogo, mas eu espero que, finalmente, alguém, que neste caso é a Sony, nos tragam esta nostalgia de forma correta. Certo, pessoas? Eu vou deixar aqui o meu like, porque eu gostei, sim, eu gostei, está muito parecido. Eu espero que vocês gostem. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e toque o sininho das notificações para receber minhas próximas atividades, eu vou estar procurando voltar a fazer essas reações de trailers, reações de filmes, de séries, de livros, de clipes, música, e uma hora eu vou engrenar de novo. Beleza, pessoas? Você está entusiasmado com o trailer? Está entusiasmado em assistir esse filme? O que você espera deste Resident Evil bem-vindo ao Raccoon City? Eu estou assim, tipo, será que vai ser bom? Não vai ser bom? Só o tempo dirá, somente dia 2 de dezembro saberemos se realmente é bom. Beleza, pessoas? A gente se vê no próximo. Até mais.